Olá meus amigos ó, eu aqui no estado de M&M, ar condicionados, aqui na beira do contorno, montando o compressor do ar ali que tava, tinha tirado pra fumar. Quando chegar em casa tem que fumar essa mencioneleira, gente, ela tá com os maiores contatos. E não tá funcionando. Cê tá doido. E olha lá, o bagulho não pegou lá em cima de vergonha. Eu tô louco pra subir lá pra ver como o médico ficou aqui lá. Eu acho que não vai dar bola pra subir com o celular da mão. Ai, o troço ficou muito pertinho lá. Olha lá. O que é doido? Os caras foram ali terminando de montar o compressor aí. Pra mais vazar pra casa. Queria ver se o Ricardo arrumava esse para-soco comigo. Tá todo torto, tá todo lendo. Vamos ver se vai dar tempo. Ele já me deu as rodas lá, sei eu pedir. Então não tem como pedir muita coisa agora, né? Tem que trabalhar um pouquinho. Fazer um faturamento. Pegar, temos se jogando ali pro pátio. Uma bonecinha da Palmeira também. Se jogando ali pro pátio ali. Vou carregar só de noite de novo pra Cresceu, mano. O Thiago me passou pela graça. Vamos carregar aqui em Curitiba, no mercado de Cresceu, mano. Que a nossa carada de ontem deu aí fritífera. Em Pernalanga, Pernalanga tá ali não. Passei ali na frente da empresa, ele tava ali agora. E eu tava arrumando o ar-condicionado, coisa orada. Passaram 16 aqui pra pegar minhas roupas. Que eu tinha deixado lavar. E... Depois carregado de noite. Quero chegar ali e fazer o videozinho mostrando as oradas pra vocês, certinho. Se o jetlinho tiver ali, eu vou pedir pra ele dar um grau. Ele dar um polimento. Quando tiver Pernalanga, eu pulei uma na mão. Já ficou boa, já. Mas o certo é passar na máquina pra abrir o brilho assim. Tem tesão, né? Tem tesão, cara. Brilhão. E aí... Se ele tiver ali, eu vou pedir pra ele, senão... Tem que deixar assim. Se ele tá doido. Mas já, olha... Uma e dois diferenças ainda não. Se ele tá doido. Agora virou um balzeiro freestyle, que nem diz o pai. Agora virou um balzeiro freestyle. Tudo rodinho de alumínio. Estão de alumínio. Coisa errada. No grau. O que que acontece? Aqui. Só que falta esse acidente lá na frente. Daí, olha. Sorte. O que eu retorno já é ali na frente. Já vou parar pra pegar minhas roupas mesmo. E tudo certo. Tudo certo. Nada é resolvido. Tem que faturar, né? Olha, tu é louco. Hoje é quarta-feira. Amanhã já é quinta. Depois sexta. E assim foi a semana. Duas semanas paradas. Sem faturar. As contas tão chegando. E eu não tô faturando nada. Se ele tá doido. É bicho feio. Aí vai dar tudo certo. Era pra começar na... Na rota nova. Mas não deu certo. Não sei o que que deu. Se não se acertaram os presos. Não sei lá. Vamos ver o que que vai dar. É caminhão quebrado lá. Tá todo mundo desviando. Certeza. Certeza de verdade. Cê tá doido, meus amigos. Bora dar, ó. Depois de duas semanas. Depois do Fast Truck. E duas semanas não, né? Depois de duas semanas parado, quase. Pro Fast Truck, coisa arada, parará, voltei amas ativas. E já voltei amas com uma obra na serra, cara. Essa obra da serra que tá que nem o... O meu amor por serra por uma pessoa, hein? Nunca acaba, cara. Tu é louco. Au! É a escuridão. Ai, ai, ai. Temos aí, ó. Vamos descer a serrinha de boa. Eu juntamente com o J.S. Encontrei ele aqui agora. Ai, vamos se jogar. Seis e meia, cara. Meu Deus, olha lá. Tá grande a fila. Eu achei que eu não ia pegar nada de tranqueira, olha. Na saída já, pegar um troço desse. Meu Deus do céu. Se eu soubesse, tinha parado pra tomar café. Nem parei pra tomar café pra adiantar, porque eu tenho que chegar lá, descarregar e carregar, porque já tem carga certa e já vai pra voltar. Tomara que dê tudo certo. Com certeza que vai dar, né? Vai dar boa, vai dar boa. E é os gringos. Não tem o que fazer. E eu tô sem pendrive. Quem quiser dar um pendrivezinho pra mim? Estou aceitando. Ai, meus amigos. Chegamos aqui no Mercado Livre agora, aqui da Morro da Fumaça. Peguei um asfaltinho meio que moiado, deu uma sujadinha nas rodas. Agora é meio-dia em ponto. A sorte que eles estão descarregando. Porque ontem, ontem mesmo eu já tinha marcado uma carga pra carregar lá em Orlando, com a princesa do Sul, aí quebrou meus portos de antena ali, passando o garçoso. que eu perco é ela. Aí, se eu não responder no rádio, é isso. Aí, ontem eu deixei tratada já a carguinha com a princesa ali, com a Camila. Deixou certinho já. E aí, eu vou descarregar aqui, vou me jogar lá carregar. Sentado aí. Enquanto ele descarrega lá, eu vou meter uma boinha, né, que depois é só sair correndo que nem um louco retardado. Ela perguntou se eu conseguia chegar lá até as 11 horas. Aí, eu falei que conseguia, né? Mas aí, eu peguei uma fila na serra. Acho que da fila eu filmei. Não, da fila eu filmei. Aí, eu peguei uma fila na serra. E eu achei que não ia pegar. Aí, movimentinho, coisa arada. Mas, deu boa. Eu achei que eles iam descarregar só depois de meio dia. Agora, é meio dia e vinte. A sorte que estão descarregando. Aí, eu vou comer um pouquinho aqui, rapidão. Para que o cavazinho me jogar. Você tá doido. Deu vale é suco. Deu mole é brau. Será que eu gosto de suco, velho? Você tá doido. E aí, graças a Deus, já deu boa. Tem que estar nela de sangue aqui. Aqui no olho sangue. Carregar ali no... Agora, eu me esqueci o nome dele, cara. Orleans. O carregamento vai ser feito ali no Orleans. Daí, eu vim por dentro de o olho sangue e saí ali no Orleans. Bem pertinho dele. Não dou volta muito grandinho. Olha, faz anos que é uma pastinha, hein? O lumazete, cara. Voltado pra cá. Olha, faz anos, né? É do mesmo. Você tá doido. Oi, oi, oi. Eu tô só pra chegar ali e dormir um badinho, cara. E olha, eu tô com soco. Os caras me ligaram lá. Era quatro horas da manhã pra encostar na dock pra carregar. Aí depois o cara encostou na dock. O cara não consegue mais de um dia. Eu até deitei, mas tirei um coxilinho, acho, de 10 minutinhos de soja, né? É isento que aquelas paleteiras. Um pavilhão dentro do baú dá um barulhão por causa do soja de terra. Mas não vale mais. Era assim, o meme lideraram e eu falo toro, né? Eu vou, graças a Deus. Cadê onde eu vou carregar? É paletizado também. Vai ser rapidão pra carregar até. Esse entra doido. É um júri, pai. Carregar e se jogar pro sempre, descarregar amanhã lá no sempre, vamos ver, né? Se vamos carregar amanhã de noite mesmo. Ou se vamos carregar só no domingo. Amanhã é sexta. Eu não sei até o outro, se proceder. Eu não consigo carregar. E aí E aí E aí E aí E aí